Geralt, não te esqueça, sei cuidar de mim mesmo. E o que você está falando? Dos caçadores? Eles não vão me tratar como uma dama, mas eu sobrevivo. Talvez doa um pouco, mas... O que importa é a série. Faças o que for necessário, não importa o que aconteça. Não posso prometer isso. Ele disse onde está o Tandérion? Sim, mas... Sou mesmo. Ah, velho, coitadão, né? Preço. Não posso prometer isso. Não posso prometer isso. Não posso prometer isso. Três e o outro dos projetos. Porém, ela podia tomar uma corinthia, e uma urna de gente especializada em almas dores de vez. Orientada por corinthia, o bruxo teve um som. Ele se e eu também, estávamos reunidos. Agora Geralt sabia que para encontrar-se... Primeiro teria que encontrar-se o mais querido antigo antigo. Sejam muito bem-vindos ao nosso... o quê? Décimo sexto episódio? Não sei, eu me perdi nas contas, mas eu acho que é décimo sexto. Nada aqui. Eu nem lembro mais o que a gente estava procurando. Procurei por pistas sobre os ladrões nas salas laterais. Isso me parece uma pista. Tem algo flutuando na superfície. Olhe-o pelo que parece. Top job. O que mais? Tampa de prata. Combina com o fundo do cilindro que achei no esgoto. Jigxtra, vem aqui. Mas quer dizer. Conseguiu alguma coisa? Sim. Um pedaço de bomba. Rampen, esvazie a piscina 4 e traga o livro dos hóspedes para ontem. Vamos ver o que está no fundo. A grade foi tirada do ralo. Ou seja, eles soltaram uma bomba por aqui. Rampen, quem usou essa piscina no dia da invasão? Vejamos. Bertold Hanks, um conselheiro da cidade, Joseph Skivieff, cervejeiro e Margrave Henkel. O Henkel? Impossível. O Margrave Henkel? Quem é esse? O Télio Gagá já está enterrado desde o inverno passado. Não daria para ele estar aqui no dia da invasão. Ele morreu? Não fiquei sabendo. Não me surpreende. Um ilustre mar grave bateu as cotas de um bordel vestido com uma lingerie de couro. A família fez um funeral discreto, mas eu tenho minhas fortes. Mas... mas o vino, partir de que o dia, senhor Helvet? Tenho certeza absoluta. Você falou com ele? Conseguiu vê-lo de perto? Não. Ele só passou por mim quando entrou. Então você não viu Henkel? Você viu um impostor? Põe a cabeça para pensar. Eles arrancaram seu saco, não seu cérebro. E você, Geralt, comece a investigar isso. Eu tenho que procurar a Siri, mano. Tem que me pedir com reeducação. Não sou um dos seus capachos. Peço desculpas por o tom. Acabei me acostumando a mandar e desmandar em todo mundo desse jeito grossente. Certo. Por onde começo? Pela casa do Henkel. Uma casa abandonada ao sul da praça principal. Talvez encontre algum rastro desse vicarista que estamos procurando. Bom, Andy Locke. Não é pressa não, ó. Estou fazendo um blog pra você aqui. Finalmente vamos sair daqui, não aguento mais. Deixa eu sair. Onde eu saio? Achei. Alô? Obrigado. Vá até a casa de Margrave Henkel. Ah, eu vou correndo. Preciso dar uma exercitada. De agora em diante. Assuma a distância do vigiado. Tá bom. Nada dói tanto quanto a gente. Estou jovem você. Achei. Preciso arrumar essas espadas. Ah, caralho. Com as espadas quebradas, faz meia série já. Que bocilga. Parece muito mais de barra. Inclusive acho que tem uma armadura pra mim usar aqui. Não, moleque. Uns vaguinhos de ocupar. Só isso. E a espada, tem uma pá? Hummm, dá pra mandar um... Opa. Estou investigando aqui. Sem querer, nossa. Nossa, um baúzão top, eu não consigo pegar. Ah, ele deixa passar. Espera aí, já vou seguir os passos. Já mande o livro para ler depois, né? Uma carta e uma garrafa. O vinho do ano do seu nascimento. É excelente. Uma cama surpreendente. Você precisa experimentar. Do ano do seu nascimento. Pode ser da Antelion ou da Sirin. Um abraço. Um abraço aqui. Ué, como é que eu vou ler antes do aqui? Curioso. Ah, será que eu uso aquele... Isso. Não? Não. Estou deixando alguma coisa passar para trás aqui. Achei. 1.245 a 1.254. Hum. Adoro esse barulho. Acho que foi na sala ao lado. Tá bom mesmo, hein? Um geral. Estala secreta. Provavelmente onde Tandelli e seu banco planejaram o assalto. Uhuhuhu. Perguei uma espada na top, hein? Não. Não. Que coisa. Qual o que é que olha? Carta de Dudu. Tirei equipar minha espada nova, já posso? Pior que a minha. O que a gente tem aqui mais? Ah, tem um monte de coisa para baixo. Fala de prata do top. Não sei quem está lá embaixo. O que é isso? 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 Você mesma poderia tê-lo corrigido Verdade, mas isso não é algo fácil de se dizer, não é? Tu precisa saber também, pois Mas mudamos de assunto Temos de rever um tesouro Três, preciso te contar uma coisa O ouro do Dijkstra é a coisa que menos me interessa Bem que o imaginei Isto se trata da Síria, não é? Sim, Meng está com o Dandellian preso em algum lugar E o Dandellian viu a Síria Isso muda tudo Escute, me encontre a meia-noite Perto da Capela do Cubo Eterno ao leste do povo Descobriremos como entrar juntos no quartel dos caçadores Certo, a gente se vê E obrigado Bora lá, um pouquinho de ação Que bom que vieste Escuta, tem uma olhada no prédio e a coisa está feia Quer dizer que seria bom dar uma restaurada no lugar? Digo que é uma maldita fortaleza Muralhas altíssimas, guardas no portão, homens armados em todo o lado Não há chance de entrar sorrateiramente e entrar lutando, não dará certo Pois Meng teria tempo suficiente para fugir Qual é a sua sugestão? Pega essas algemas Coloque-as em mim Dá para explicar para que é tudo isso? Pense, leve a bejeira da Tris Marybord para os caçadores E eles não só abrirão os portões para ti Mas é provável que te deixem apresentá-la ao Meng de sua mente De jeito nenhum, arriscado demais A vida do Dandelion está em jogo A da Síria também Não existe nada arriscado demais Certo Se morderem a isca E depois? Entramos, coloco a espada no pescoço do Meng E pergunto onde o Dandelion está Talvez não funcione O Meng é um escroto Mas é preciso admitir Ele não tem medo de morrer Sempre achei isso irritante nos fanáticos Então temos que enganá-lo para que ele fale Alguma ideia? Mas tem Axie Axie não é horror É uma horror Para ele falar Ainda estou com um pressentimento ruim Mas paciência Vamos Geralt, não te esqueça Sem cuidar de mim mesmo Do que você está falando? Dos caçadores Eles não vão me tratar como uma dama Mas eu sobrevivo Talvez doa um pouco, mas O que importa é a Síria Faças o que for necessário Não importa o que aconteça Não posso prometer isso Ainda assim, peço que eu faças, certo? Hum, certo O que você quer? Estou aqui pela minha recompensa É no que porra? Por uma bruxa Reconhece quem eu peguei? É Tris Merigold Merigold Então entra Faça Faça É seu Meng Ora, ora Tris Merigold Trocou os afogadores Pelas feiticeiras Dá mais dinheiro Porque elas são mais perigosas O que um afogador faz? Puja os pescadores Desatantes do barco Já feiticeiras Elas assassinam reis Ramam Começam guerras Não esqueça Que deixamos o leite da faca Azedo direto da teta Foi sua última piadinha Pô, ia dar risada Mas é isso pra montar Pô, já? Pô, já? Calma lá Calma lá Eu entregar ao nele pessoalmente Ou não a entregarei Você acha que não sabemos O que fazer com essa bruxa? Solte, seu desgraçado Uma língua tão vulgar Não deveria estar em uma boca tão linda Acho melhor arrancá-la daí Será que a gente é normal ou não? Se eu fosse você, relaxava um pouco Talvez você descubra alguma coisa interessante Por exemplo Por exemplo, onde a filha com a EUHART está escondida Achei que tinha deixado claro Só falarei comigo É uma autriz, mas vou ficar na ideia principal Bom, então não se esqueça de avisar Que dei uma passadinha Com minha amiga Mary Gold Vocês vão se arrepender tanto Vocês vão se arrepender tanto Não sei se que são seus loucos É aqui que nos separamos Vai ver o Menge A Mary Gold estará na porta ao lado Você não a terá até eu Não, é você quem define as regras Dirk, sabe o que fazer Não, arrancará uma palavra de mim Nem você, nem ele Não vai se fazer de durona Você vai ver A gente arranca umas três unhas Isso deve te ajudar a abrir o pico Ai, caralho Vai, vai Está bem, pode levá-la Prefiro que ela não interrompa a minha conversa Mas não encoste nela Por quê? Está com peninha da vagabunda? Não Estou um pouco me fudendo para ela Mas se eu não conseguir o que quero do Menge Vou vendê-la para outra pessoa Não quero que você estrague a mercadoria Você tem tiro para os negócios Daria uma ótima madame Não se preocupe Te arrasaram isso, mano Que você vai ver E a Mary Gold terá o que merece Ué, não tem persuasão? Tinha que ter o pado Tinha que ter o pado de persuasão Ou não está equipado Será que foi uma boa escolha? Acredito ter dito para você não deixar ninguém entrar Exceto se tivessem informações sobre a Filipa Eohart Esse bruxo diz que tem exatamente isso Qualquer um pode alegar isso Começaremos o além do de E a tremenda do Anelar Merda Eu vou me arrepender muito disso Eu devia ter feito alguma coisa Mas não é tão fácil Trazer a atriz Mary Gold para nós É ela que está gritando Muito bem Irei vê-la em breve Porém, antes Vamos conversar Sente-se, sente-se Tome alguma coisa, bruxo Fala logo Fala logo De cidades Da colheita de 1261 Senhor, o ano do massacre de Sina Parem de ser que eu estou fia Eu vou rir para ir para casa Merda Kurt, por favor Veja por que a senhorita Mary Gold grita tão convincentemente Talvez queira algo Chapa quente, por exemplo Falando em metal O cálice é de prata Se certificando de que não sou um duplice Ah Já deu para perceber Você é profissional É bom trabalhar No entanto, em resposta a sua pergunta Cuidado nunca, Esmarcos Ficaria surpreso se visse Quantos que vem até aqui Viram uma meleca roçosa Assim que encostam no caos Você ainda não me pagou pela bruxa No entanto, seus caçadores já começaram a torturá-la De qual problema? Estão danificando uma mercadoria pela qual ainda não pagaram Esse porquinho do meu rosto disse Estou ficando puto também Engerando, calma Esse porquinho não tinha nada Não se preocupe Você não sairá daqui de mãos abatados Pagarei o dobro de uma recompensa comum Quanta generosidade Por quê? Bom, você entregou a sua amante Filho da amante Como é que ele se faz? Você merece ser recompensado Tem que convencer, né, velho? Entrei primeiro ou faço tudo por dinheiro? Não é isso Você parece estar bem informado Então deve saber que Tris me traiu primeiro Me usou como um peão no jogo da estada Na minha opinião Está recebendo o que merece Coragem, querida Toma-se uma unha e passamos para a outra mão Você é surpreendente, Gerald Talvez possamos negociar no fim das contas Bom, então Você sabe alguma coisa sobre a Filho Mas aposto que não está disposto a compartilhar a informação de graça O que quer, Drone? É simples Liberte-o da André Um bardo amoral por informações sobre Filho Admito é uma oferta tentadora Mas terei que me cruzar Veja bem Tem uma execução magnífica planejada para o Dandênio Em Oxford Na roda Esfolado vivo e por aí vai Será uma santa lição para a aula das virtudes acadêmicas e para os habitantes Quando esse espetáculo de edificação moral vai acontecer? Quando eu ordenar Em pessoa Dandênio permanecerá nos calabouços dos subsolos da Ilha do Tempo, Adel Agora eu posso matar esse maluco Sinto um pouco para poder te ajudar Será que não podemos chegar a um acordo diferente? Pensei que ele ia cortar para uma luta Cara, eu estou com medo Ela está bem Saiu, maluco Ele disse onde está o Dandênio Sim, mas Isso mesmo Ah, velho, coitada da mulher Preço Melhore o cuidado dos seus machucados Não precisa Estou bem Tirei de sangue na cama Quase bem Já terá sarada o tempo do meu casamento Desculpa Devia ter te socorrido antes Não peça desculpas Eu sabia onde estava me metendo Como posso dizer Isso foi um pouco prematuro Como assim Mang disse que o Dandênio está trancado na Ilha do Tempo No calabouço abaixo do tempo O plano era executá-lo em Oxifort E também que só permitiriam que o Dandênio saísse da cela quando o Mang desse a ordem Pessoalmente Merda Desculpe, Gerald Eu devia ter pensado melhor Mas quando eu o vi, eu Ah, é justo Depois do que fizeram com você Não precisa explicar Ilha Nunca teria comportado em nos ajudar Mesmo se eu Eu sei Melhor não pensar nisso Vamos pensar no que faremos agora Por enquanto Dandênio está seguro Embora esteja fora do nosso alcance Não temos nenhuma chance de libertá-lo A Ilha do Tempo é impeniclável E agora ficou difícil que o Mang ordene sua transferência Ou a de qualquer outra pessoa Mas que a necromacia é a nossa única esperança O Mang que queima o folho de papel Vamos vasculhar o corpo Dá pra fazer todos? Você conseguiria ressuscitá-lo? Talvez Se de fato eu fosse praticante de magia negra Ainda não me rebaixei a este nível Vamos vasculhar o cadáver dele Verdade Talvez encontremos algo útil O que que tem? Só tem as chaves do escritório no bolso Toma Não nada debaixo do cinto Espera Algo costurado no fogo O que é? A chave de um cofre Toma Entregue a para o Dixra com minhas saudações Olha o tamanho da chave Viu o Mang queimar uma folha de papel Logo antes de entrarmos aqui Talvez ela contivesse alguma informação que nos ajudasse Mas é tarde demais Então não tem nenhum jeito de você recuperar o bilhete Infelizmente não Sou uma feiticeira Não uma milagreia Apenas B por sem saída Teremos que dar um jeito Aparentemente nossa última opção é ajudar Dandelion a fugir Geralt, bem me conheces Adoro encontrar soluções Não desisto com facilidade Mas nesse caso não há esperança Sem chance Ninguém escapa do calabouço abaixo do templo E ninguém nunca conseguiu fugir Alguém já tentou de verdade? Já tentaram, Geralt Eu já tentei para ser mais específica Um pouco antes de tu chegares Quase paguei com a vida Dengue é o único que poderia ter ordenado a libertação do Dandelion Sim Ou alguém que tenha a aparência exata dele Uma dúplice? Aham Seu velho amigo Dudu Bibervelvit imitando um comerciante ananita Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original Tanto que em Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar Isso Só que Dudu está escondido agora Mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa Vamos cruzar os dedos Ou sim Há uma coisa que gostaria de discutir com você Mas não aqui Não agora Você pode aparecer quando tiver tempo Pelo cabeça Tudo bem Precisamos sair daqui O que será que é? É aqui que nos despedimos Porém antes Vamos queimar esta cabana Concordo Deixamos provas demais Sim E também preciso extravasar um pouco Não tem de que Bota todas as coisas Isso deve bastar Estou indo Você deveria ir também Mas sem usar o teletransporte Até mais Tris Beleza E por onde consegue aqui? Aqui? Beleza Mas é isso Vou deixando o vídeo de hoje por aqui Até o próximo vídeo Onde que eu estou? Toma Olha que eu estou em um lugar que não pode acessar Oh véi Oh véi Olha que eu estou em um minutinho Aí Que? O senhor aí O senhor Helven Quer trocar uma palavrinha por você Que por que? Eu não fiz nada Velho impaciente da porra O que foi? Nada Já vou Oh louco Só quebrei uma parede Já Não me briga Quem vem lá? Ora É o Geralt de Rio Ah Dá pra parar de me seguir Pode deixar Assim que você me contar Onde está meu tesouro Eu e o Meng Não chegamos a um acordo Foi feio assim? Foi Imagino que isso explica Mas Meu tesouro não está lá Pegando fogo com os caçadores de bruxas Não achei em nenhum lugar E é meio difícil não perceber 20 toneladas de ouro Quer dizer que voltou de mãos vazias? Deixa eu ver Onde está? Foi você quem me procurou Em segundo Estou segurando algo na mão A chave de um cofre Encontrei a no Meng O que? Que chave? Um cofre? E precisaria encontrar sozinho? Você não facilitou muitas coisas para mim Faça isso pra cá Não vai dizer mais nada? Nenhum comentário ácido? Nenhum piadinha brilhante? Quer ficar com a barriga doendo de tanto rir? Está bem Eu conto uma Pronto? Você mentiu para mim De novo O que? Sabia desde o começo quem me roubou Só não teve a dignidade de compartilhar a informação comigo Não, não sabia Mas tive a dignidade de te ajudar a encontrar seu tesouro Então pare de chorar me indar Não, estou de brincadeira, Geralt Você abusou da minha confiança Posso superar isso Desta vez sim Você continuará vivo Agora Hora de acertar as coisas Uma ameaça Muito pelo contrário Você me ajudou, Bruce Então apesar de tudo Você mereceu a sua recompensa Não se incomode com isso Eu sei o que aconteceu com Dandellion Então leve o meu dinheiro Sempre pago minhas dívidas Até mesmo para mentir nossas E o último pedido Não tente me enganar outra vez Nunca mais Talvez eu tente O que está acontecendo nisso? Vamos mais um nível Deixa eu coisar o personagem aqui Vou fazer isso daqui Cansado de perder diálogo Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever Para ficar por dentro de todos os próximos vídeos Que vão sair aqui no canal E de deixar seu like aqui embaixo Mas eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri